Não, eu não acabo amizade por causa de política. Mas se você concorda que os portugueses não pisaram na África e que os próprios negros enviaram seus irmãos para nos servir, eu acabo amizade pelo desconhecimento que você tem da história. Se você concorda que de 170 projetos, apenas dois aprovados é o mesmo que 500, eu acabo amizade por causa da matemática. Se você concorda que o alto índice de mortalidade infantil tem a ver com o número de nascimentos prematuros, então eu acabo amizade por causa da ciência. Se você concorda que é só ter carta branca para que a PM e a civil matem quem julgarem merecer, eu acabo amizade por causa do direito. E se você concorda que não há evidências de uso indevido do dinheiro público, mas acha que é mito, quem usa apartamento funcional para comer gente, eu acabo amizade por causa da moral. Se você concorda que Carlos Brilhante Usta não foi torturador e que merece ter suas práticas exaltadas, eu acabo amizade por falta de caráter. Se você concorda que Bolsonaro participou aos 16 anos da perseguição ao Lamarca, eu acabo amizade por falta de verossimilhança. Se você concorda que não temos dívida social com o povo que foi arrancado do seu mundo para servir a outro e que diferença de tratamento étnico-racial é historinha, eu acabo amizade por causa do racismo. Se você concorda que as mulheres devem ganhar menos por gerar vidas e que são frutos de fraquejadas, merecendo por isso serem estupradas ou não, de acordo com a sua aparência, aí eu acabo amizade por misoginia. Como você pode perceber, não acaba amizade por causa de política, mas eu acabo amizade pela ignorância, truculência e pelo desrespeito que acompanha quem diz que não se acaba amizade por causa de política. O fascismo não se discute, o fascismo se combate. Esse é um texto supostamente escrito por Luiz Fernando Veneza. No entanto, a agência de checagem de fake news, a agência Boato, afirma que não. Trata-se de um texto anônimo. No entanto, seja da lávra de Luiz Fernando Veneza ou não, é um texto que nos faz refletir sobre esse momento crucial que a gente está vivendo na política brasileira e, consequentemente, na sociedade. O obscurantismo, o ódio e a crise social e econômica que a gente vive. Este ano é um ano possível de começar dessa mudança. portanto, não acabemos as amizades por causa de política. Mas existem muitas outras razões para que nós não tenhamos amizades com fascistas.